agora esse cara aqui até dar para resolver esse cara se comer esses pinos aqui ó E aí é um parafuso, um M2, um M3 aqui, aí teríamos acesso ao motor, mas aqui está um pouco frouxo, tá vendo? Não, acho que até dá para fazer o mesmo esquema, hein? Isso sai? Não, isso aqui não sai. Vamos ver uma coisa. Vocês viram como ele fica atravessado aqui, por causa do tamanho da... Não. Até deve fazer com um aqui, mas o outro não dá. É, mas pelo menos fazendo com um já resolveram um problema, né? Agora... Isso aí, filho. Isso aqui, por uma porca aqui, por um parafuso aqui, vai ser um bagulho do inferno, hein, meu? Ah, turma... Quer saber? Aqui está na chuva para se molhar, né? Pode acontecer de algum cliente mandar uma locomotiva com esse problema, com algum problema aqui no motor, e eu preciso ter acesso ao motor, esse motor é blindado, fechado, né? Travado, não tem como mexer. Ou alguma engrenagem, né? Esse cara... Ah, está vendo? Esse cara também está preso por aqui, olha. Estão soltando esses... Puta, já era. Pau no gato. Agora nem pensou duas vezes. Mas... Não tem as coisas, olha. Um, não tem que ser mais saudável. oi e chegamos no motor e da tico tico um dois três quatro cinco polos o motor hein oi Leandrão cinco polos cara Bom, vamos lubrificar, né? Vamos... Aqui... Esse cara aqui não vai deixar sair... Vamos lá... 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 Oh... Vamos lá... Um cara chato, mano... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... O certo mesmo... Cadê aquele potinho... Tem um potinho... Vamos lá... 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 Vamos lá. Está aí, está uma pegada boa esse motor, não? É, mas esse motor puxa uma corrente alta, nós estamos com 5 volts e 280 miliamperes. Vamos fazer o seguinte, agora vamos lubrificar esse motor aqui corretamente. Car. Vamos lá. 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 O som mudou. Beleza, agora. Então. Beleza Certo Vamos limpar isso aqui Os truques vão aqui Eles vão assim Esse cara vai assim Agora não ficaria assim se ele é assim De qualquer maneira Eu acho que era assim Tem uns pezinhos aqui Esses pezinhos Tinha uma Essas coisinhas aqui Deixa eu ver o caixa daqui Esse cara E o outro cara Cadê Caiu ou não caiu? E aí E aí E aí Achei que está preso no outro truque aqui Achei que está preso no outro truque Achei que está preso no outro truque Achei que está preso no outro truque O outro truque Esse aqui é o M2 Um porquinho aqui Vai dar certo Espera aí Bom, continuando aqui Então, o parafuso M2 deu certinho aqui Um parafuso M2 aqui Deixa eu ver a escala aqui Outro parafuso M2 aqui E uma porquinha Está certinho Travadinho, bonitinho Beleza Até vou ver se eu arrumo um parafuso M2 maior Aqui dá para pôr uma arruela para garantir que fica melhor preso aqui Tá, beleza Bom, já que Desmontamos aqui Desmontamos aqui, né Agora Agora Nós precisamos resolver Esse cara aqui Como eu vou fazer O motor já está lubrificado Deixar Deixar ele aqui Como eu vou fazer para pôr as porcas Esse cara Esse truque aqui Bom Primeiro Vamos pegar aqui os parafusos E vamos lá para o Pessoal, só para acelerar o vídeo Como você já vira usando Usando aqueles parafusos Eu vou usando esses aqui E já volto com vocês aí, tá Bom Parafuso Parafusos usinados, né Pessoal, eu nem me dei conta Já são duas da manhã Amanhã tem que trabalhar Eu vi que estou com sono Eu não vi coração Eu vou só Tentar fazer algumas coisas aqui E amanhã a gente continua Deixa eu só arrumar aqui O imã grudou aqui na Então Foi de primeira Beleza Tá Então 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 Anisson Congelei minha filhinha Esse cara vem aqui Esse cara vem aqui E Esse cara vem aqui E Esse cara vem aqui Foi! Beleza! Esse cara vem aqui E Tá Então Vamos pegar o outro Acabamento de truque Esse cara vem aqui Eu não testei Eu não testei para ver se Eu não testei Eu acho que vai Eu acho que vai Não, não vai Vai Você Bem Esse cara Foi aqui Esse cara vem aqui E Esse cara vem aqui Esse cara vem aqui E aí Vamos ver se esse maluco vai Prender igual o outro É, não prendeu Vamos ter que pôr uma fenda aqui Uma porca Uma porquinha M2 Saindo Vamos precisar de mais duas porcas Para prender ali o motor Vamos continuar o resto Você vai aqui Você vai aqui Peraí, peraí, peraí Vamos pegar a pinça Um alicate de bico Que eu vou providenciar amanhã Eu tenho alicate de bico Mas não sei onde está Está meio velhinho Está tudo torto Então Bom, beleza Os truques estão travados Que era o que eu queria Agora preciso ver se eu consigo montar o motor Com os truques aqui Aí, está vendo? Acho que não precisa Ficou bem firme Vou só pintar de preto aqui Que eles somem Tá Então vamos à montagem Deixa eu aproveitar e limpar aqui Bom, vai aqui Esse carinha vai aqui Esse carinha vai aqui Esse vai aqui Esse vai aqui Esse vai aqui Vocês não vão aqui Agora Assim Não Elas estão encarnadas para lá Aqui Aqui eu estou Descendo Aqui eu estou subindo Ela está subindo Assim Aí Esse cara vai Agora eu não lembro Como é que é a posição Estão Estou aqui Este cara vem aqui Mas parece que os dentes não estão Estão batendo Estão batendo Bom, é só um teste mesmo Então Vamos Tá Parece que deu certo Ou não Não Não, não deu certo Tem alguma coisa que não está certa Aqui O que está pegando Puta Justo a porca Justo a porca Se fizer assim Não, não está fechando, não está fechando também Tem alguma coisa, não está fechando também Lirar um teste Acho que vou ter que encerrar a ponta dos parafusos aqui, acho que o parafuso está pegando, não está deixando encostar. O risco de corte não vai dar. É só marcar com a chave. Só que eu marquei com a chave, acabei mexendo aqui na... Então... Você... Vamos ver... Vamos ver... E as minhas brilhantes ideias geniais. O que foi, Tiquinho? Tiquinho está aqui no meu colo, para o outro lado e para o outro. Se bem que esse parafuso aqui... O que foi, Tiquinho? 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 A Cicinho? O que foi, Tiquinho? O que foi, Tiquinho? Ticinho? Vamos lá. O diquinho não sabe onde fica. Eu acho que deu jogo. Esse cara vem aqui. Esse outro cara... Eu vou lá, meus amigos. Deu um trabalhinho, mas valeu a pena, hein? É, não coloquei a peça. Não sei que não coloquei a peça aqui. É só para fazer um teste. É só fazer um teste. Um chassi, né? Se mudar a tensão da fonte, não vai, né? Isso aqui... Ah, as limalhas... E aí? Por que você não quer rodar? Eu acho que não quer rodar. Por que a rosca lá sem fim não está na posição correta. Então... Vamos lá. Esse cara vai aqui. Esse cara vai aqui. O dente está nesse ângulo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E os RA200 estão com o sentido oposto do da música sem fim É isso mesmo É isso mesmo Bom, vamos botar esse sentido aqui O ímã está para cá, então nesse sentido aqui E aí E aí E aí Tá, eu não apertei com força O outro parafuso está aqui Ah, que saco Achei um pinido E aí E aí E aí Tá 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 Tarte número 2 Chassis Por que que você não quer rodar? E aí E aí Tem alguma coisa pegando E aí E aí E aí E aí Tem alguma coisa pegando O que que está pegando? Aqui E aí 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 Vou ter que desmontar em cima para tirar essas limalhas Se não esse motor está enroscando